Olá queridos e queridas leituras do Cinepop, hoje eu venho falar pra você do sexto e último episódio de Falcão e o Soldado Invernal eu achei o episódio perfeito, irretocável, eu acho que esse episódio sozinho já é melhor do que muitos filmes da Marvel eu achei que eles conseguiriam acertar no tom, 30 minutos do episódio é só ação e a gente teve várias revelações além de cenas muito emotivas que me fez chorar antes de eu continuar essa crítica, quero falar que tem spoiler né, eu vou comentar aqui todas as revelações e gostaria de pedir pra você curtir o vídeo, inscrever no canal pra ajudar a continuar produzindo esses vídeos que eu gosto tanto pra você vamos começar falando do Sam, que assumiu o legado do Steve Rogers, no quinto episódio ele teve todo um conflito psicológico aliás o quinto e o sexto episódio pra mim são nota 10 dos dois, porque o quinto episódio ele fez desenvolvimento de personagem então ele deu uma respirada pra gente conhecer um pouco mais a fundo a personalidade do Sam, do Bucky e de outros personagens da série esse último episódio foi tiro, porrada, bomba, pancadaria, revelações e os primeiros 30 minutos do episódio é uma grande sequência de ação que eu fiquei assim de queixo caído porque faz jus a qualquer filme da Marvel com orçamento de 200 milhões a sequência de ação foi muito bem dirigida, muito bem escrita, muito bem editada a fotografia belíssima, a cena que o Sam surge com o novo uniforme do Capitão América com as asas agora que eu achei demais, que além do uniforme ele tem as asas e o escudo eu achei sensacional, o uniforme ele é todo tecnológico, veio de Arcanda né e eu acho muito bonito, ele parece muito com os quadrinhos e ele traz todo um emblema em torno dele porque a gente tem o primeiro homem negro viver no Capitão América depois de tudo ali que o Sam passou, depois de tudo que o Israel Bradley falou pra ele eu achei incrível o discurso dele, o diálogo dele, eu chorei muito ele falando pros governantes que ele era um homem negro usando aquele uniforme e o Sam fala, eu estou aqui mesmo com as encaradas, mesmo com os julgamentos e eu não posso fazer nada contra isso, contra essas pessoas me olhando mas eu estou aqui sem super soro, sem cabelo loiro, sem olhos azuis porque eu acredito que a gente pode transformar a nação em um lugar melhor é um discurso extremamente poderoso, na série foi exibido pro mundo inteiro assistir incluindo o Israel Bradley, que tinha falado pro Sam que os Estados Unidos nunca iam aceitar o Capitão América negro e esse diálogo, esse discurso acabou gerando também no Israel uma aceitação parecia que finalmente estavam reconhecendo tudo o que ele passou tudo o que ele fez pros Estados Unidos e como ele foi tratado só por ele ser negro eu achei extremamente poderoso, depois a gente ainda tem uma cena no final que o Sam leva o Isaiah lá no Museu do Capitão América e agora ele ganhou uma estátua lá e eu achei que encerra esse arco de uma maneira grandiosa e passa uma mensagem muito bonita pra gente sobre esse racismo estrutural, sobre esperança e sobre como o mundo tá mudando graças a Deus a fotografia desse episódio foi espetacular, a cena que o Sam surge voando com o corpo da Carly no colo assim ó no meio daquelas luzes neon, as sirenes tocando, parecia uma pintura de tão bonita que foi e eu achei aquela sequência inteira insana, desde o começo dela quando apaga as coisas e até a cena no mar, gente, foi muito bem feito, muito bem dirigido, muito bem realizado pra deixar qualquer filme da Marvel ali com inveja, porque eu achei espetacular então esse episódio ele tirou os 30 primeiros minutos pra deixar a gente ali de queixo caído com tanta ação e também tivemos revelações, né? e eu desacreditei que a Sharon Carter é mesmo o mercador do poder porque geralmente a Marvel gosta de surpreender a gente só que no quarto episódio ali já ficou meio claro que era ela e eu amei, amei demais porque a Sharon matou a Carly, matou a Batroc e ela pagou todas as provas contra ela que entregavam o codinome dela e revelavam quem ela é aliás, tem uma cena pós-créditos que mostra o governo dos Estados Unidos devolvendo ali o título de agente pra ela e ela mostrando que o plano dela é ainda maior porque agora ela tem acesso às armas e todos os segredos dos Estados Unidos então eu amei ver a Emily Venkent voltando a ser vilã que saudade dela, desde Revenge, ela vivia Amanda Clark e agora eu amo a atriz quando ela tá em papel vilanesco porque ela tem aquela cara de boazinha mas ela assusta a gente e eu achei demais a gente ter terminado aí com ela se transformando numa grande vilã que pelo jeito ela vai tocar o terror ainda no universo cinematográfico da Marvel eu amei como eles trataram a personalidade do Sam ele realmente tem uma personalidade muito parecida com o Steve Rogers foi a melhor opção aí pra ser o novo Capitão América na cena que a Carly quer lutar com ele e ela quer porque quer que ele revide, que ele bata nela e ele não quer porque ele entende as motivações dela e ele quer que ela se entregue ele não quer matar ela mas ela acaba sendo assassinada pela Cheryl, né? safada e eu achei muito legal pra gente ver como o personagem, ele tem esperança ele quer fazer o mundo melhor mas ele quer fazer da maneira certa assim como o Steve Rogers fazia mas o uniforme, uniforme foi demais aquelas asas com aquelas listras e a... ai eu amei demais ficou igualzinho dos quadrinhos e vamos falar do nosso Bucky Barnes que personagem, desenvolvimento desse personagem na série foi incrível eu achei que desde o começo ele passando por essa humanização que ele passou tentando se transformar numa pessoa melhor indo na psicóloga e agora finalmente ele terminou o livrinho dele de acerto de contas ele foi lá pra família do garoto que ele matou e ele se desculpou falou que ele não tinha escolha que tinha sido soldado de Invernal e finalmente a gente vê o personagem em paz, né? na hora da luta com a Carly também ele foi pra um lado muito menos agressivo o Sam convenceu ele que não dava pra resolver tudo no sopapo e ó, achei muito legal que ele manda o caderninho pra psicóloga agradece a psicóloga e fala que agora finalmente ele terminou de fazer o que ele tinha que fazer e a gente vê o personagem no final com um sorriso mostrando que ele finalmente está em paz com ele mesmo o que pra mim foi muito satisfatório visto tudo que ele passou aí sem contar a amizade do Bucky e do Sam, né? que eu acho muito legal a maneira como eles dialogam parecem irmãos mesmo e agora nesse fim de série a gente chegou no ápice que dá pra ver que eles viraram brothers mesmo e a dinâmica dos dois é muito engraçada porque um fica tirando o outro mas dá pra ver que os dois se gostam muito e por fim vamos falar do John Walker, né? ele apareceu lá com o uniforme dele ele conseguiu fazer um escudo mas é um escudo de ferro, não é de vibrânio porque o escudo fica todo amassado e ele aparece inicialmente pra se vingar dos apátridas mas ele acaba se juntando ao Sam e ao Bucky aí pra ajudar eles e quando o Sam faz o discurso sobre o que significa ele se transformar no Capitão América parece que o John entendeu ele olha lá, ele baixa a cabeça ele entende que ele já não é mais o Capitão América, né? demorou pra entender mas no final do episódio ele acaba assumindo o nome dele nas HQs agente americano porque é condensa Valentina Allegra de Fontaine vivida aí pela maravilhosa Julia Louis Dreyfus que aliás eu achei a adição dessa personagem a melhor coisa da série porque ela é muito debochada, muito irônica ela fala lá que o plano dela deu certo que por fim foi ela que fez tudo isso ela brinca, tô brincando mas será que não foi? então dá pra ver que pode ser parte de um plano maior tudo isso que aconteceu esse lance dos apátridas e ela que acaba dando aí o uniforme pro John Walker virar o agente americano nos quadrinhos ela assume o papel de Madame Hydra que acaba criando o grupo Thunderbolts ou seja, provavelmente ela vai aparecer muito mais aí e eu tô apaixonado pela personagem então eu quero muito ver ela ter um futuro grande aí no MCU como eu já disse o episódio termina com uma cena pós-creditos da Sharon Carter governo americano fazendo caca de novo devolvendo o título de agente pra ela afinal ninguém descobriu que ela era o mercador do poder e eu achei assim que ele esse episódio terminou a série de uma maneira grandiosa épica foi uma série de seis episódios que realmente agora parece um filme eu achei o ritmo lento no meio mas os dois episódios finais conseguiram entregar tudo que eu esperava da série foi assim um fanservice total pra quem gosta dos quadrinhos e também essa ascensão do Bucky, do Sam e agora também o John Walker que eu acho que ele vai dar muito trabalho porque o cara é muito mané ele fica todo felizão tô de volta, tô de volta quando ele virou agente americano foi incrível ver o amadurecimento da Marvel com Falcão e o Soldado Invernal eu achei que o roteiro ele tinha pegada mais de Capitão América 2 e Soldado Invernal tinha um pouco de piadinhas ali mas no geral eu achei que ele tem um contexto muito maior do que isso acho que é uma série mais séria que tem uma pegada mais realista e eu gostei demais disso então Falcão e o Soldado Invernal no geral nota 9 e esse episódio final nota 10 e agora a gente esperar Loki em junho e Viúva Negra em julho vamos ter aí várias produções da Marvel estreando esse ano depois de um tempão sem ver filme da Marvel nos cinemas graças a Deus até lá estaremos todos vacinados um grande beijo não esquece de curtir, de comentar, de inscrever no canal pra ajudar a fazer esses vídeos pra você que eu gosto tanto e espero que você tenha gostado também grande beijo e até a próxima